A primeira vez que a neve foi registrada em filme e fotos em Curitiba foi no ano de 1928. A população da cidade ainda era de 100 mil habitantes, 19 vezes menor que a de hoje. Foram dois dias seguidos com neve de grande intensidade, formando uma grossa camada nos telhados e jardins. Depois de 47 anos, a neve voltou. Foi no dia 17 de julho de 1975, quando Curitiba já amanheceu vendo a queda da neve. Foi uma surpresa que se transformou em festa. O curitibano foi para as ruas e se tornou mais amistoso e brincalhão. A maior diversão era fazer bonecos de neve por toda parte e também fazer guerra de bolas de neve nas calçadas. Este filme da empresa Tati Produções é a melhor documentação conhecida do dia da neve. A filmagem foi de Dimitri Cozencage, Rubens da Silva e Paulo Roberto Milano. Nestas imagens, o alto da rua 15 de novembro, ao lado da caixa d'água, de onde melhor se avista a cidade, foi o ponto mais movimentado. Todos queriam ver a paisagem transformada, com árvores e telhados brancos pela neve, em uma cena tipicamente europeia. Na internet, um grupo está convocando os curitibanos para um protesto bem-humorado. Eles pedem que caia neve na capital paranaense. As fotos antigas registram um dia histórico, 17 de julho de 1975. Na internet, esta página reúne quase duas mil pessoas com um único pedido, para ver neve mais uma vez em Curitiba. A gente deu uma ideia de criar um evento para incentivar a galera, a gente quer ver neve em Curitiba. Então vamos criar um evento para ver se não é só a gente, com certeza a maioria dos curitibanos querem ver neve de novo aqui em Curitiba. Dois fatores são essenciais para a formação do fenômeno da neve. É preciso um ambiente extremamente úmido, com nebulosidade, com condição para chuva, porque a neve é uma chuva, só que uma chuva congelada. E essa chuva precisa ter uma característica de temperatura também extremamente baixa. Mas no dia seguinte, após a festa, veio a má notícia, que mudou os rumos da agricultura e da economia do Estado. A chamada geada negra praticamente acabou com as plantações de café. A cultura, que já tinha representado mais da metade do valor da produção rural do Estado, estava acabando. Foi um desastre para a economia do Paraná. Milhares de trabalhadores rurais desempregados saíram do Estado, procurando serviço em outras regiões. Ou migraram para Curitiba, mudando definitivamente a história da cidade.